Oi gente, hoje à tarde foi a primeira prova da primeira fase da Unesp 2022 e a gente vai corrigir juntos os exercícios de física. Eu imagino que vocês tenham se surpreendido com os exercícios de física da Unesp. Nos últimos anos a gente estava acostumado a ver bastante interdisciplinaridade e o que a gente encontrou na prova desse ano foram exercícios só de física mesmo. Então quem estava esperando mais ou menos o mesmo padrão das Unesp talvez tenha se sentido um pouco desconfortável, mas quem estava se preparando com provas da Unesp em geral, o que mais aparecia era a física mesmo. Então as provas que a gente foi resolvendo aqui no canal ao longo das últimas semanas de revisões e tal foram da Santa Casa, que o vestibular foi algumas semanas atrás. A gente já tinha resolvido também do Einstein, da Fameca, de Barretos e várias outras que também eram feitas pela Unesp, seguiam mais ou menos o padrão do tipo de questão que caiu hoje, que é o que caía na Unesp antes de 2019 mais ou menos, que foi quando começou a ter bastante questão interdisciplinar. Então hoje todas as questões que a gente vai resolver agora, a partir de agora juntos, vão ser só de física mesmo, tá? Vocês não vão me ver falando de nenhuma outra matéria hoje. O primeiro exercício de física da prova da Unesp 2022 era o exercício dia 76, uma questão bem bonitinha de cinemática, achei fofíssima. Eu vou diminuir o mesmo aqui no cantinho para não atrapalhar. E falar aqui quando a luz de um semáforo fica verde, um veículo parado parte com aceleração constante A1 e se move por uma rua retilina até atingir uma velocidade máxima em um intervalo de tempo T1, que está representado aqui no gráfico como essa parte em que a velocidade dele está aumentando. A partir desse instante inicia um processo de frenagem, também com aceleração escalar constante até parar novamente no semáforo seguinte, que é o que acontece nessa segunda parte, até a velocidade dele voltar a zero, já que esse gráfico é de velocidade por tempo. Aí ele fala que essa segunda parte acontece em um intervalo de tempo T2. O gráfico a seguir representa a variação da velocidade, a gente já adiantou, desse veículo e em função do tempo nesse movimento. Aí ele fala que nesse trajeto, qual é a velocidade escalar média desse veículo? Então basicamente a pergunta que a gente tem que responder é qual é a velocidade média? Como a gente resolve a velocidade média, gente? A gente tem que lembrar que a velocidade média é a média do que está acontecendo, né? Então o raciocínio que a gente teria que ter é mais ou menos assim. Se ele estivesse andando sempre a mesma velocidade, ele teria que fazer uma coisa equivalente ao que aconteceu com essa velocidade variável. Ou seja, ele andou um certo tanto e um certo tempo. A gente não sabe bem o quanto. Mas se ele estivesse andando sempre na mesma velocidade, ele teria andado esse mesmo tanto nesse mesmo tempo. Entenderam mais ou menos a ideia? Então para a gente calcular a velocidade média, a gente não vai fazer a média das velocidades que teve no processo, porque a gente nem tem, né? A gente só sabe que ele saiu do zero, chegou numa velocidade máxima e depois voltou para o zero. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte, qual foi o Δs total, quanto foi o total que ele andou e quanto foi o tempo que isso demorou? Então basicamente a nossa velocidade média vai ser o Δs total, deslocamento total dividido pelo tempo total. O tempo total é fácil, né? Porque foi ter um na primeira parte, ter dois na segunda parte, então é só somar. E o Δs também não é difícil, porque ele deu para a gente um gráfico de velocidade por tempo. E a gente sabe que num gráfico de velocidade por tempo, Δs é numericamente, e esse n em cima significa isso, igual a área. O que significa isso numericamente, né? A área a gente sabe que não é medida em metros, Δs vai ser medida em metros ou em quilômetros, enfim, uma unidade de comprimento. A área seria metro quadrado ou centímetro quadrado, então a unidade de medida é diferente, mas o valor do Δs da área é o mesmo, por isso que é numericamente, só um número que é igual. E como é que a gente faria essa área? Vamos olhar para o nosso gráfico e a gente percebe que a gente tem um triângulo. Então a nossa área vai ser a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. A altura é a própria velocidade máxima e a base é a soma dos dois tempos. Então para a gente fazer o Δs total, a gente vai ter que fazer t1 mais t2, que é a base, vezes a velocidade máxima, que é a altura dividido por 2. E aí a gente vai substituir isso lá na velocidade média. Então no lugar do Δs vamos pôr t1 mais t2 vezes velocidade máxima dividido por 2. Cuidado que precisa colocar o parênteses no t1 mais t2, porque é esse termo todo, a soma, que está multiplicando com o v máximo, não é só um dos dois, então precisa do parênteses. Isso dividido pelo tempo total, que é t1 mais t2. E aí para a gente poder resolver de um jeito mais simples, a gente pode lembrar que aqui embaixo tem 1, para ficar uma fração em cima e uma fração embaixo, e a gente fazer extremos pelos meios, seria o famoso barrigão-barriguinho. E aí vai ficar t1 mais t2 vezes v máximo vezes 1, que é ele mesmo todo em cima, e embaixo t1 mais t2 vezes 2, então precisa do parênteses também. E aí a gente vai perceber que tem em comum em cima e embaixo t1 mais t2, o mesmo parênteses está em cima e embaixo, está multiplicando, então eu posso cortar todo o parênteses, vai sobrar v máximo dividido por 2. E isso poderia ser uma das alternativas, o problema é que não tem v máximo nas nossas alternativas. Qual é a relação dessa velocidade máxima com as coisas que tem nas alternativas, né? A gente olha para as alternativas e repara que tem aceleração em todas elas, essa aceleração da primeira parte do percurso. Qual a relação entre a velocidade máxima, que é o que tem na nossa respostinha aqui de cima, e a aceleração da primeira parte do percurso? O que a gente sabe sobre a primeira parte do percurso? A gente sabe que demorou t1, a gente sabe que ele tinha uma velocidade zero e que a velocidade final nessa primeira parte era o v máximo. Então a gente sabe a aceleração que ele falou que era a 1, a variação da velocidade, que é a final, que é o v máximo menos o inicial, que é zero, dividido pelo tempo, variação da velocidade dividido pelo tempo é a própria aceleração, então a gente sabe uma relação entre essas coisas. Eu vou sair da frente porque eu vou resolver ali do lado. Então a gente sabe que a aceleração é delta v sobre delta t, a1 é v máximo menos zero dividido por t1, v máximo menos zero é a própria velocidade máxima, então se a gente multiplicar em x vai ficar que a velocidade máxima é igual a aceleração vezes o tempo, a1 vezes t1, que a gente vai substituir ali na velocidade média, e aí a velocidade média vai ser a1 vezes t1 dividido por 2. E aí sim a gente tem a resposta, que é exatamente a letra d. E aí, vocês acertaram? O que vocês acharam dessa questão? Foi difícil? Tinha que lembrar de bastante coisa pra resolver ela, né? Espero que vocês tenham acertado.